Mano Franco de volta, meu nome é o Flamengo, mais um vídeo, rapaziada, dia de PEC Open, quinta-feira, estamos de volta para mais um PEC Open da semana, tem a campanha do Arsenal, tem Manchester United aí, a gente não vai dar uma olhada nos PECs todos, a gente vai apenas fazer aqueles que eu recebi aqui, né, nós recebemos, todos vocês receberam, creio que sim, né, aí no blog, tá, rapaziada, então a campanha aqui é épico do Arsenal, tem um Big Time aqui, o Will Share, mas tem os outros dois épicos aqui, o Simon e o Petit, né, vamos sair um pouquinho daqui, já está ali o PECs da Konami, já foi, ó, já está ali na nossa caixa de entrada, galera, deixa aquele like, mano, se inscreve no canal para mais conteúdo, irmão, é de graça, dá para fazer assistindo ao vídeo e colaborar muito com o nosso trampo aí, fechou, rapaziada? A gente vai fazer aqui, ó, promoção da vitória, que esse aqui é do Barcelona, o aniversário de 6 anos do Mobile e também bônus de login, que é o POTW, que são os destaques da semana, esse daqui é apenas o 10 mil GPs de login, recebe toda a premiação aí, agora a gente vai direto lá para o PEC Open, rapaziada, daqui a pouco também eu vou fazer um vídeo montando o time da semana, calma, calma, primeiramente vem o PEC Open, depois a gente monta o time da semana, né, rapaziada? Ah, então vamos que vamos, já apareceu aqui a box do Barcelona, rapidão lá, tem aqui do Barça, deixa eu mostrar para vocês quem está por aqui, vai ter o Pedro, e as cartinhas estão bonitas, irmão, é do campeão, né, aquela cartinha aí, comemoração aí ao campeonato do Barcelona, né, Barcelona é campeão da La Liga, Pedro, é o Rafinha, também ali o Sérgio Roberto, o Christensen e também o Ansu Fati, tá, cinco jogadores aí, podemos tirar qualquer um deles, Ah, o Arsenal, a gente estava perguntando, cadê o nosso épico, cadê o nosso épico? Galera, na verdade é uma pegadinha do malandro, né, a gente não ia ganhar um épico, a gente ia ganhar um giro na box dos épico big time, que são 150, então a chance é muito baixa de tirar um jogador bom aqui, tá, rapaziada? Eu achei que seria uma box mais reduzida, que a gente ia ganhar, não sei o que, mas não, a Konami, semana após semana, bota aquela pegadinha do malandro, né, para pegar a gente, né, de surpresa aí, e esse daqui depois é o POTW, então vamos começar pelo Barcelona, vamos que vamos, que Rio fez os tabores, é aqui do Barcelona, campeão da La Liga, vamos que vamos, é bonita essa animação aí, hein, cara, bonita mesmo, colorida ali, ó, diferenciado? Quem é, quem é, quem é? Cinco estrelas, vocês pediram para fazer o pack open com a câmera, estou fazendo com a câmera, né, então deixa o like, hein, Rafinha, não curto muito o futebol do Rafinha, ele está com qual posição mesmo, está de PTD ou está de MLD, mas pelo fato dele ser um canhoto e ser em alusão ao título do Barcelona, a gente vai deixar o Rafinha no time, rapaziada, está com o PTD, eu já tinha, mano, já tinha virado ração, eu tinha outra carta do Rafinha aqui que eu dispensei, mas essa daqui é uma cartinha bonita, né, uma cartinha aí comemorativa, ele também está, ah, é um jogador jovem, né, mano, ele vai evoluir ali até o nível 25, ele é um ala produtivo, bom, então deixa o Rafinha, né, jogadorzinho canhoto aí, tá bom, não foi de ruim, não foi tão ruim não, a gente já tinha o Pedre, né, e tal, os Ansufat não me interessam muito, então acho que veio bom, bem a calhar aí, agora rapaziada do Arsenal, vamos lá, como eu sei que eu não tenho muita chance aqui mesmo, deixa eu só ver quem está por aqui, peraí, é o PTD, ele é volante, mas está com o meia versátil, um volante meia versátil aí, o PTD, Temos aqui também o Wilshere, que ele é um armador criativo de MLD, armador criativo, antigamente era diferente, né, armador criativo de MLD, e o goleiro Siman, aqui, goleiro defensivo, tomou aquele gol do Ronaldinho Gaúcho na Copa, né, Siman, não estava pronto, né, Siman, tomou aquele golzinho de cobertura do Ronaldinho Gaúcho na Copa, né, inclusive o Brasil jogou demais, hein, Simbora, o Feus Tambores não é um, né, um épico, não é o Big Time, é um jogadorzinho, ézinho de rato, é um pé de rato, três estrelas, quem é esse pé de rato aí, Konami, camisa 34, o Lengle, está jogando aí atualmente no Tottenham, né, esse time aí é o Tottenham, então está aí o Lengle, vamos agora para o P.O.T.W., mostrar rapidão para vocês o P.O.T.W., fiz o vídeo de P.O.T.W., tá, rapaziada, ontem, né, saiu, muito obrigado a todos vocês que apoiaram aí o vídeo de P.O.T.W., mano, foi muito massa aquele vídeo, falei todos esses jogadores aqui que saiu no P.O.T.W., todos eles, mentira, todos não, mas a gente acertou muito, né, saiu o DG, a gente não acertou, mas acabamos acertando esse tal de Imbelmo aqui também, esse goleiro também acertei, acertamos também, obviamente, o Firmino, tá, rapaziada, o Anguissa também a gente acabou acertando, não dá para acertar todo mundo, mas vocês podem ver aqui que alguns da box aqui a gente acertou, então, vamos ter aqui, Davi De Gea, o Giroud, Imbelmo, esse cara fez um golaço, PTD aqui, hein, vale a pena testar, Gouiri, o Clerc, Tavernier, aqui, Roberto Firmino, né, 94 de overall, Alvarez, Anguissa, Romagnoli e Hermoso, vamos só dar uma olhada rapidão aqui na carta do Firmino, se ele tem o Super Sub, e sim, rapaziada, esse Firmino aqui vai ter o Super Substituto, né, ele tem que voltar para marcar, então, tô aí, diferenciado, hein, mano, achei que era o Mano Brown, meu amigo, o Firmino Mano Brown, rapazinha, atacante pivô aí, Firmino Mano Brown, então, vamos que vamos fazer o nosso pack open aí, para finalizar o vídeo, mano, Frank, deixa o like, hein, se inscreve no canal, mano, o que que tá esperando? Esse pack open aqui é porque vocês nos apoiaram, meu amigo, liga inglesa, 5 estrelas, quem que é? Camisa vermelha, camisa 9, é o Firmino Mano Brown, fiz o bug, mano, toda vez que eu faço esse bug de mostrar a última cartinha, toda vez que eu pressiono ali, a última cartinha que eu mostro, sem brincadeira nenhuma, sai o jogador, já aconteceu isso várias vezes, rapaziada, tiramos o Firmino Mano Brown, rapaziada, mano, nem acredito, velho, vai ser testado na hora, tá, vamos precisando de um jogador atacante pivô, do mesmo jeito que eu gosto de jogar, tá aí ele, o Firmino, veio para o nosso, nem acredito, mano, ó, ó, já ficou com a camisa, o Firmino vai jogar aonde, hein, mano, foi o último jogo dele lá no, no Liverpool, então tá aí, rapaziada, pra finalizarmos o vídeo, controle com a sola, ó, muita gente procura esse controle com a sola, hein, Firmino tem, hein, controle da cavadinha, toque de calcanhar, chute de primeira, passe de primeira, isso pra mim é essencial no atacante, cara, não sei, ah, é o passe de primeira, ó, 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 vai jogar, Firmino vai jogar, hein, mano, passe em profundidade, curva para fora, passe sem olhar, volta para marcar e super substituto, mano, é perfeito, irmão, valeu, Firminão, é nóis, mano, rapaziada, como eu sempre digo, humildade sempre, tamo junto, um salve, mano, Frank, eu tô muito feliz por ter feito esse pack-up, mano, foi da hora, hein, valeu!